Oi gente que é bíblico, muito bem-vindo a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal e dessa vez é o esconde-esconde junto com a... Oi... O que você tá fazendo aqui? Oi galera, oi galera, tudo bem? Meu nome é Itaú Matheus, eu faço gameplay, o nome do meu canal é Full Gameplay HD sem hack, Gujalfior 1, 2, 3, tamo junto. Hashtag sem lag. Crackeado, 420p, Full HD, sem lag. Crackeado, Camtaz Estúdio, 2008. Pikachu. Nossa, já começa a esforçar né? Meu Deus. Funk carioca. Ok galera, estamos aqui no Fun Realm pra gravar vocês mais um esconde-esconde-esconde. E vamos entrar em uma partida, lembrando que o canal do Itaú vai estar na descrição e que temos vídeo todos os dias às 14h às 18h aqui no canal. Tranquilo é isso aí? E lembrando, lembrando que o meu canal é o Itaú, aqui já fala de novo o nome. Lembrando assim que eu posto vídeo às 10h, às 3h. Não, ok, não galera, lembrando aqui que o meu canal é o Itaú Full HD, crack, Gujalfior 1, 2, 3, resolução. Tá galera, deixa eu entrar na partida aqui. Galera, eu voltei aqui porque eu e o Itaú apostamos uma coisa, o que é o Itaú? Apostamos um Randebrugs. Sabe o que é Randebrugs? É um lanche que tem hambúrguer. Tá, então galera, é o seguinte, na partida, quem morrer, quer dizer, quem morrer primeiro de nós dois, vai o quê? Peraí que eu tô concentrado, eu tô quase passando no parkour. Tá no parkour, galera. Quem morrer primeiro de nós dois, lá na... aqui no joguinho do nosso querido esconde-esconde, vai pagar o quê? Um sanduíche de presunto pro outro. Sim, na BGS. Sim, na BGS. Sim. Então galera, vocês cobrem a gente, se algum de vocês for na BGS, encontrar a gente e pergunta, Bibi, o Itaú já comprou o seu sanduíche de presunto? Daí tipo, a galera toda já vai chegar... Já comprou o sanduíche? Ó, ó mano, você já comprou o sanduíche? Ó, já comprou o sanduíche, meu? Já comprou o sanduíche? Então, eu tô vendendo o sanduíche, se vocês quiserem, porque já parece um cara vendendo sanduíche, do nada. Aí tipo, o cara chega, oi, ah, tudo bem? Não, não, eu quero vender sanduíche, então. Eu vendo o quê? Tem de calacatu com mozzarela. Tem de bolo de laranja. Você compra o pão, abre o pão e tem um pedaço de bolo dentro, tá ligado? Ai galera, hoje a situação tá complicada. Hoje tá, mas ok galera, vai começar em 15 segundos, mas eu quero cortar, então eu vou cortar com essa partida e eu volto. Chegamos aqui no mapa galera, chegamos aqui, o Itaú já tá aqui, ah? Só te falo uma coisa. Ok galera, vamos subir aqui, esse daqui é o mapa da hemorroida, né, Itaú? Nossa, que escroto. Esse daqui é o mapa da hemorroida. Então, esse daqui é o mapa cujo nome é hemorroida. Não, galera, é hora de hemorroida. Ô, hora de... Entendeu a piada? Hora de hemorroida? Hora de aventura? Vamos, ó, tô subindo aqui, tô subindo aqui. Boa aí, Itaú, não precisa subir na árvore. Tô subindo. Aqui, eu vou chegar no topo aqui, eu sou o primeiro, quem chegar primeiro é gay. Oh, chega! Ok, o cara chegou aqui. O cara chegou aqui. Calma, tô subindo. Meu Deus! Como é bom! Sobrevivo, sobrevivo. Calma, vamos lá. Ok. Tá certo. Olha, eu tô fazendo parkourses aqui, muito bom. Queria falar não, porém... Eu tô subindo aqui. Vou me formar em parkourses. Em parkourses? Parkourses. Ok. Sabe qual plural de parkour? Hum. Sério, você sabe? Não. Nem eu. Parkourses. 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 E aí, Bibi, tranquilo? Olha pro lado. Tranquilo. Tranquilo? Você tá vendo uma nuvem aqui? Ah, não. Não? Sai. Você tá roubando o meu lugar, então. Ah, é? Então, você ativa que eu quero copiar. Sabe quem lembrou agora do esconderijo da última partida e vai nele? Sabe quem quer saber aonde que é o esconderijo? Ah, sabe quem já tá indo? Peraí, cadê você, Bibi? Você não sabe onde eu tô. É a Bibi, cadê? Ela é youtuber. Caralhante de Minecraft. De Minecraft. Até que ela fez a homenagem que mudou a sua vida. E depois disso... O cara aqui! Já vai morrer, então? É isso mesmo? Bibi vai ganhar um sanduíche de presunto? É isso mesmo? Youtube vai dominar... Que o sujeito é engraçado, vai conquistar... Mais de um milhão de inscritos vai... Oi? Tudo bem? Porque ela é espetacular... Porque eu sou espetacular... Porque eu sou espetacular... Ok, já começa a botar... Ela é youtuber... Ela é youtuber... Nossa, coitado, o menininho aí deve estar traumatizado se ele tá vendo esse vídeo, desculpa, cara. Assim... Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa! O cara é você? Eu estou no meu esconderijo secreto que nunca ninguém viu... Ah, então você tá bem no pirulito. Hã? Você tá no pirulito? Que pirulito? Não sei. Pelo amor de Deus, Vitor. Ok, mano, eu tô num lugar tão sensacional que você não faz ideia. Divide com os amigos. Não, porque quando você morrer... Ah, eu já vou ter ganhado presunto mesmo? Mas o santo é chato é presunto. Eu passo fome, eu preciso de um pouco de presunto. Desculpa. Nossa, o ruim é que eu pulei e venho a cambada inteira atrás de mim. Ok. Mano, você já era, então. Você não tá entendendo ainda. Viver, é o seguinte. Primeiramente, vamos fazer uma meta. Uma meta. Depois da meta, a gente vai ter que bater essa meta. Então vai, fale a meta. A meta é bater a meta. A meta é bater a meta? Você nunca falou o discurso da Dilma? Não. Nenhum. Tá, tô fazendo aqui um negócio muito louco aqui. Não queria falar, não. Dá aquela tossida no meio do vídeo. Não, é só... Saiu um... Um tomor que deu nada. Bola de pelo. Não, é só sair uma bola de cachorro queimado aqui. Mas tá tranquilo. Aqui é o gato assim, ele fica... Quando eu acordei, eu tava em cima da minha cara. Mas vai saber, né? Eu não sei de onde vem essa bola de pelo aqui. Eu tô num lugar que... Eu considero o melhor lugar do esconderijo best ever... Você não tá entendo. O que tem que ter aqui no jogo? Tutorial de como se esconderam no escondo-esconde. Galera, aqui é um tutorial, ó. Primeiramente... Ah, não tá na minha tela. Triste. Do... Olha o jeito que você fala. Uhum. Tá. Ó, tem dois procuradores e nove escondidos, Ítalo. Ah, é? Saiu. Hum. Hum. Deixa... Lave ouça. Lave ouça. Hum. Lave ouça. Lave ouça. Ai, caraca. Você quase me encheu. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Suzica do baile. Tchau, 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 tchau. Eu tô num lugar aqui que é o seguinte. Hum. Se alguém me ver, é morte. Mano, o cara passou na minha frente. Ai, o cara me viu. Ele tá passando aqui embaixo. Não fica aqui perto, não. Não, não, não. Ah, então já paga o meu sanduíche. Pô, eu achei um lugar champsons de novo. Um lugar champsons? É, aquele lugar que você cai e não consegue sair mais. Entendi. Peraí, vou ficar batendo, vou ficar batendo. Se vier alguém aqui... Se vier alguém, vai tomar. Se vier alguém também, nossa senhora. Vai nem conseguir sobreviver na minha mão. Mano, cadê geral? Ai, tem gente aqui. Tem gente sem contato. Ai, ai. Ai, meu Deus. Olha isso. Tem cinco protocuradores agora, Ítalo. Protocuradores? Protocórd... Tem cinco protocuradores. Ah, tem cinco... Deixa eu ficar por aqui. Deixa eu ter que falar, mas... Ok, calma, calma. Mano, o cara simplesmente passou 20 vezes no lugar que eu tô e ele não me encontra. Porque é o melhor lugar do mundo. Imagina se você não consegue falar, daí você finaliza o vídeo no bloco de nota, igual aquele tutorial da... Aquele tutorial, como mudar a cor do Google. Dá pra... Ah, meu Deus. O cara passou de novo na minha frente. Ah, tem um cara que abertiu. Mano, ninguém consegue me achar, Ítalo. Você não tá entendendo. Os caras estão passando na minha frente. Não, você não tá entendendo o que é dois champs aqui embaixo, tipo, tentando subir com smart move, sabe? O gelo. O que é? Os negros aqui tentando subir e não conseguem. Meu Deus. Caraca, sai daqui, cara, com sutiã no joelho. Ítalo. Mano, você não tá entendendo. Já passou 30 caras aqui e ninguém consegue me achar. Você não tá entendendo. Aqui, cada um... Ítalo Pro no parkour. Deve ser. Claro. Claro que não é vivo. Oi, Tim. Você mandou esse castelinho de areia no chat? Como que manda isso? É assim? É assim? Eu não consigo. Ó, meu. Barra castelinho de areia. É da Bibi. Oh, gosh. Oh, gosh. Olha, as pessoas conseguem me encontrar. Virou. A diva do YouTube vai dominar. Bibi Underline BR. Manda um salve, por favor, para... Para minha irmã. Para minha irmã. Um salve para a irmã do Dayleonzinho. Leãozinho. Não vou te pegar. Vou te pegar. Essa é a galera do Dayleon. Já começam a soltar macumba brava. Ítalo, você já morreu? Já. Só um pouquinho. Mentira! Mano, vai dar um minuto e 45. Senão nenhum de dois ganhar. Nenhum de dois vai pagar sanduíche para o outro. E eu quero sanduíche, Ítalo. Logo estamos quites. Logo, o Ítalo vai morrer nos últimos 30 segundos que eu tô jogando macumba. Imagine se eu morro agora e eu vou lá e te mato. Daí como fica a aposta? Eu te matar, eu ganho um ponto em cima disso. Não. Claro que não. Ah, sim. Pode ser. Pode ser. Porém, todavia, entretanto... Tem um cara aqui embaixo. Tem um cara aqui embaixo. Porém, ninguém nunca vai me encontrar no lugar que eu tô. Nunca. Ítalo. Calma que eu tô tentando fugir. Tô tentando fugir. Um minutinho. Ó, vai dar o aviso de um minuto agora. Vai. Boa! Troxa! Nossa, galera! Quem vai ganhar o sanduíche? Não! Abibip. 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 Quero ver vocês cobrando o Ítalo na BGS. Sério. Aqui, a gente já explode, né? Acredito, mano. Mano, você nunca vai me encontrar. Sério. Ai, caraca. Quando você tá? Quando volta 20 segundos, eu vou sair que nem uma barata tonta correndo. Ó, só fala uma coisa. Você está roubando. As coisas não são assim como você pensa. A vida é formada de opiniões e... Meu Deus! Passaram de novo pela minha frente e ninguém encontrou. De novo pela minha frente. Inclusive, o otário do Ítalo acabou de passar por mim. Sério? Sério? Ítalo! Oi, Ítalo! Ítalo! Aqui atrás, vai! Oi, Ítalo! Oi, Ítalo! Achei! Não, eu tô aqui. Oi, Ítalo! Atrás de você, Ítalo! Ítalo aqui, Ítalo! Ganhei! Trouxa! Eu tava na tua cara, mano! Mano, esse Ítalo é muito ruim. Galera, vocês viram aquele lugar que eu tava? Ninguém nunca vai ali. Galera, é o seguinte. Eu quero falar aqui que o meu monitor, ele diziga quando eu grito. E, tipo, ele é muito sensível e tal, ele desigou e eu fico outro preto, por isso que eu lixo. Ah, óbvio! Você é um lixinho também, né? Ó, é o seguinte, é o seguinte. Você tá ligado que não vai dar pra mim de pagar sanduíche. É, eu quero sanduíche. Sabe por que eu não vou pagar? Hum. Porque vai ter volta. Tá bom. Mas, não, a BGS até a volta passou a BGS, assim, ó. Então eu já ganhei o sanduíche. Ah, paga no ano que vem. É, paga no ano que vem. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê... Eita, já tô fechando tudo aqui. É isso aí. Dê seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Se inscrevam no canal do Ítalo, que vai estar na descrição. E eu gravei um escondos-costo pro canal dele também. Então passem lá, tranquilo. É isso aí. Um beijão pra vocês. E por aí, galera. Só lembrando que o meu canal é Ítalo, for HD, Crack, Tutorial, Good to be Rock. Um beijão pra vocês e... Falou!